Em 1º de agosto foi comemorado em todo o Brasil o Dia Mundial da Amamentação. De acordo com informações do Fundo das Nações Unidas para a Infância, amamentar os bebês logo após o nascimento pode reduzir consideravelmente a mortalidade neonatal, aquela que acontece até o 28º dia de vida. Para conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno, um grupo de mães de Cuiabá resolveu realizar uma ação interessante. Reunidas no Parque da Capital, elas se encontram para a Hora do Mamaço. A reportagem é de Luciana Gavilha. Na hora do lentinho, os bebês mostram que estão famintos. Olha só a pequena Beatriz, aos 4 meses de vida, mama apenas no peito e no mínimo umas 10 vezes ao dia. Se deixar ela fica o dia inteiro mamando. Ela gosta e assim, para mim é bom também, né, que amamentar é muito prazeroso. A Juliana, que é a mãe do Arthur, que tem apenas 50 dias de vida, hoje está toda feliz com a amamentação. Mas não foi assim bem no início. A plaquinha na mão dela faz menção das dificuldades que teve. Passei por muitas dificuldades. Uma delas foi a fissura no mamilo, né, as rachaduras, o empedramento da mama, muita dor. Foi bem difícil mesmo. Diferente de algumas mães, Juliana não suspendeu o aleitamento materno. Procurou ajuda médica e superou a crise. Fez toda a diferença para ela e para o bebê. Procurei ajuda de um profissional da área e que foi me orientando porque a principal causa, né, dessas fissuras era que o bebê pegava com a boquinha errada, né, na mama e causava as fissuras. A troca de experiências de mães que amamentam ganhou um novo título em Cuiabá. É a Hora do Mamaço, iniciativa de mães que defendem a saúde dos seus filhos. Para o gestante a gente sempre orienta, precisa se preparar para o aleitamento materno. Não é fácil, mas é muito bom. Passar das dificuldades iniciais é algo prazeroso, né, que traz muitos benefícios para o bebê. Na hora do bate-papo, quando as crianças até dormem saciadas, vem o assunto. As mamães são orientadas quanto aos benefícios dessa escolha tão preciosa de amamentar no peito. A amamentação até os seis meses, ela é o básico, né, que é um período que o bebê também, o seu corpo não precisa de outro alimento, não deve ter acesso a outro alimento que não o leite materno. Mas a gente sabe também que a amamentação, ela faz durante a mamada, o bebê faz conexões cerebrais que em outras horas ele não faz, previne doenças como hipertensão, diabetes. Então assim, a gente quando amamenta não pensa só naquele momento imediato ou na infância, a gente está pensando no futuro. Para ela se traduz apenas em alimento, é muito mais que isso. Carinho, afeto, atenção, a criança percebe tudo isso nesse momento com a mãe. É o momento que a gente está se conhecendo, a mãe e o filho, é a troca de olhares.